Era um sonho antigo da comunidade que mora aqui no quilômetro 17, na região do Itapuã, que a gente pudesse construir um posto de saúde da família. Finalmente, esse sonho começa a se tornar realidade com o início das obras. Veja que um avanço extraordinário da atenção básica de saúde nessa região. Quando eu cheguei à prefeitura, essa região tinha cerca de 15% de cobertura de atenção básica. Ano que vem, em 2019, quando nós inaugurarmos os postos de saúde da família, que estão em construção, com 20 novas equipes, nós vamos chegar a mais de 76% de cobertura da atenção básica a todos os moradores aqui da região de Itapuã. Portanto, um avanço extraordinário no que tem que ser prioridade, que é a assistência básica à saúde. Essa é uma política para a prefeitura de cuidado com a vida das pessoas. E, por isso mesmo, a gente não mede os postos para sempre continuar investindo mais e mais na saúde da população de Salvador.